Alivelto Xigalinho Vavá Bota na Linde nisso pra correr Bateu cruzado Opa, opa, opa É Penalidade para o time Da RP E aí, Gonzalez? Nada, a bola, o Fabinho viu que a bola Ia passar, abriu o braço E bateu na mão, pra mim, lance normal Ele que é especialista em errar pênalti Pelo que eu conheço do João, ele vai bater No canto direito do João Paulo O João Paulo vai pegar com o útero Gonzalez aí prevendo O futuro é a máquina, olha, Gonzalez É penalti ali para o time Esporte, clube da RP Contra o João Já tá autorizado o João Correu, olha a batida Defendeu o goleirão João Paulo Gonzalez já prevê o futuro Ali, acertou mais um aí, Gonzalez Mas eu sou o pai de Ná Bate errado a bola No pé do Hilton Joga ali na frente com o Xaguinha Bate, opa, opa É penalidade para o time do Beto Esporte Joelso Ramos ali com o seu recurso Taca o braço na bola e é penalidade para o time do Beto Esporte ali, Gonzalez Outra vez, erradamente, o pênalti O João Elso viu que a bola ia passar longe do corpo dele Abriu o braço e bateu na mão É penalti ali para o time do Beto Esporte A fera, Galeno Ele que bate com a perna canhota Ele que vem lá de baixo Já tá autorizado, Galeno Galeno contra o cu Olha a batida, olha o gol Gol Foi, 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 foi ali Galeno na fera de número 30 Desloca o cu ali E a bola vai num cantinho Carimba, Gonzalez Carimba, nada Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, Galeno Um péssimo pênalti Mal batido na rede Lateral Culpa do cu que foi deslocado O Joelso Ramos Joga ali na frente com o Neblin Na pressão do time Esporte Clube da RP Passou na frente Olha o gol Gol Foi, foi, foi ele Fabinho Um match contra o próprio patrimônio Carimba, Gonzalez Carimba Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, Fabinho Poucas vezes eu vi um gol muito bem feito Contra desse jeito Joelso domina Joga ali na frente O Joel passou Vai pintar o gol Bateu Vai o gol Gol Foi, foi, foi ele Joia Fera de número 24 É, vira, vira Do Esporte Clube da RP Pra cima do Beto Esporte 2 É um carimba, Gonzalez Carimba nada Por que, Gonzalez? Porque é muito feio o Joy Uma deslocada Muito mal feita E o goleirão Engola um piruzaço E hoje vai ter churrasco com um porco do Bil, Gonzalez Morreu um porco hoje O Bil cedeu pra fazer um churrasco Lucas Ronaldo Domina Pode bater no gol Toma de chute por trás Entrou na hora Olha, batiu na bola Explode no porte Vai saindo ali Esquenteio Que balaço ali na trave do cu, Gonzalez Rapaz Tremeu ali a base do cu, viu Pra cima do Aideca Joga ali na frente Passou o careco Olha o gol Gol Foi, foi, foi ele em careca Fera de número 9 Empato o jogo aqui Agora 1x1 2x2 aqui no placar Entre Esporte Clube DRP Versus Uber e Esporte Gonzalez que entrou pra mudar a partida E cedeu o empate aí dele Do treinador verminoso